Pessoal, seguindo com nossa linha especial, hoje eu estarei apresentando uma das nossas queridinhas aqui na Estrela Móveis a nossa mesa de jantar Londrina de 6 lugares temos disponibilidade também desse modelo em 4 lugares modelo 100% confeccionado em MDF, material de altíssima qualidade e resistência o que vai causar uma longevidade incrível ao modelo um produto também que possui acabamento em pintura UV, garantindo assim uma longevidade incrível na sua cor, em vista que a confecção é bem diferenciada também lembrando que suas cadeiras possuem pés em MDF, mas também possuem acabamento em MDP um produto 100% poliéster, com espuma no assento D28, proporcionando assim mais conforto e maciez assim como também seu encosto cadeiras que também nós temos disponibilidade em outras cores falando um pouquinho mais da parte técnica da cadeira a altura do assento ao chão são de 50 cm, tá? olha que bacana realmente um modelo muito bonito modelo muito procurado aqui na Estrela pelo material, pelo custo-benefício e pelo que ela pode te proporcionar pessoal, as suas cadeiras também possuem sapatas vou estar mostrando para vocês aqui é um sistema que garante também a prevenção contra umidade olha que bacana são cadeiras que suportam até 120 kg por pessoa então suporta bastante peso já falando um pouquinho mais de altura são 80 cm de altura, perdão de largura são 1,80 m e profundidade somente 80 cm um modelo lindíssimo perfeito para momentos de você com a sua família pessoal então corram, aproveitem procurem os nossos vendedores porque esse modelo aqui vai te apresentar tudo qualidade, custo-benefício, conforto e tudo que você pode aliviar mesa de jantar Londrina corram e aproveitem essa lindíssima oportunidade e quando você lindíssima oportunidade então você pode me fechar e ver eu